Com uma alta de 13,4%, a maior em mais de 20 anos, a safra recorde de grãos, mais uma vez cumpriu a promessa de tirar a economia de um ciclo de queda. A Associação Brasileira do Agronegócio atribuiu o resultado a fatores climáticos e também ao investimento no plantio e em equipamentos agropecuários, como adubos, defensivos, bem como no armazenamento da colheita. Apesar da boa expectativa para o agronegócio, os impactos negativos da operação carne fraca realizada pela Polícia Federal diminuíram o volume das exportações. Mercado que aos poucos vai se recuperando. Mesmo com esse aumento significativo para a economia, o maior desafio para o setor é escoar a superprodução.